Fala aí galera, tá tudo susto? Eu tô vindo aqui com o gameplay de Minecraft Mods e o mod é o 2D Crafts e por que que eu tô fazendo esse vídeo aqui? Eu ainda estou esperando o resultado lá do vídeo lá do Minecraft 3P, esperando os mil votos lá, mas muita gente comentou lá, botou nos comentários, aliás, muita gente mesmo falando desse mod pra fazer e tal, então eu falei, bom, esse mod ele dá pra fazer porque ele não é parte daquela série, né, tanto é porque ele é 2D, né, eu vou criar aqui, no mundo sobrevivência não funciona direito nesse mod não, mas eu vou fazer um mundo aqui rapidinho, 2D Mods, sobe pra vocês verem como funcionam as coisas, tem que mudar aqui, tem o modo 2D World e tem o modo Terraria, eu vou botar no modo Terraria pra vocês verem, depois eu boto o 2D quando for fazendo o modo criativo, né, vamos criar um mudo, vamos criar um mudo, vamos criar um mudo, vamos criar um mudo, então, esse aqui é o mundo, e você vê que não tem cursor, então você não sabe aonde está o teu mouse, você fica perdido, esse é um, e o pulo, ó, com esse modo Terraria, olha o tamanho do pulo, ai, tô mudando até com o meu próprio pulo, não, o pulo é absurdo aqui, por que que o sobrevivência não dá pra fazer muita coisa? Olha, olha o lugar que eu tô, não tem madeira, não tem coisa, e eu tô no meio de pedra de um lado e pedra de outro, entendeu, vou fazer o que? Vou cavar, ó, dá pra cavar aqui, vou cavar, fazer um túnel aqui, aí chega aqui, o que que eu faço? Não tem como, né, vou ficar aqui até amanhã batendo a pedra, uma hora vai quebrar, aí, pá, vai ser, e quebrou, imagina pra eu romper isso tudo até chegar do outro lado e procurar árvores, então realmente o modo sobrevivência não rola com esse mod aqui, aliás o mod como um todo é mais pra brincar mesmo, não dá pra fazer uma série como a galera falou, bom, deixa eu sair e voltar aqui ao menu principal, vamos de novo aqui, vamos criar um novo mundo, agora eu vou botar só 2D, e botar modo criativo pra mostrar melhor pra vocês as coisas, e vou botar agora uma opção 2D em vez de ser o modo terrário, então não vou pular tão loucamente não, beleza, esse aqui, nosso mundo, você vê que até no modo criativo já vem um mundo mais decente, né, já vem o plano das coisas, e eu já tenho acesso aos recursos todos, e tem vários visões, ó, ó a visão de cima do negócio, olha olhando pra cima com a cara de taxa, e tem lava ali, ó, essa é a visão que eu não posso jogar pra não ficar tonto, infelizmente e essa aqui é a visão 3P, né, por vendo o personagem essa, ah, essa acho que é a 3P padrão, aquela é um outro 3P, eu acho não, essa aqui é de frente, né, pra ver de frente coisa meio, sei lá e nós temos aqui a visão normal a visão 2D, a visão normal desse mod, no caso aqui e aí você tem profundidade aqui, né, de uma casa assim, dá pra fazer um ir pra lá e pra cá pra você apontar pra baixo, ó, você não tô vendo, mas eu tô olhando pra baixo eu vou descer aqui que nem um todo criativo, né, vamos lá dá pra ir até eu vou descer, e se eu ir descendo aqui vou descer até o infinito aqui falou, vamos ver se eu acho Bad Block e tô descendo, e a água ali do lado, e tô descendo, e tô descendo eu quebro o Bad Block também ah, caiu o infinito voa, 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 voa não vou, não volto, já era eu morri no criativo só eu mesmo, né, tudo bem opa, chegou a aparecer o o skin padrão ali eu morri no criativo, falou pra vocês, hein porque tentem me superar Mas o que mais temos aqui? Temos água aqui Água Vou dar uma de Jesus Cristo aqui Sobre a água Falou Ela tava voando, né? Mas pra fazer aí parece que tava Sobre a água ali Nossa Essa não é uma... Tá, deixa eu falar Bom, isso aqui é o mod Você vê... Vamos tentar construir Alguma coisa aqui em cima Tô pulando que nem um doido aqui, né? Cara, é muito... Esse negócio... Pra eu virar pra cá O mouse... Que isso, mano? A cabeça, sim Não dá pra fazer não, só dá pra fazer sim Sim, sim Esse vídeo vai ter 10 milhões de views, sim, sim Vai ter 2 milhões de joinha, sim, sim Tá, viu? Eu quero... Vamos voltar lá pro lugar plano Plano Érico, você... Até pra você falar Você tá complicado Ah, aqui tá plano Quer dizer, não tá assim Uma coisa lá Vamos mirar Botei pedra aqui Botar pedra aqui Pedra aqui Nossa, pra botar a mira Tu não sabe onde tá O mouse Não tem ponteiro Eita, coloquei Coloquei no lugar errado ali Mas tudo bem Nossa Isso aqui é impossível fazer sério, gente Esse aqui realmente é impossível fazer Quase que eu rolei, hein? Tava... Tava tendo tão retinho ali Vai? Não? Não vai? Não? Sim? Não? 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 Ele não quer botar ali Então desiste de botar ali Deixa eu tentar construir um... Cara, tentar construir alguma coisa aqui Deve ser muito louco Como é que eu olho pra... Tem que olhar exatamente pra baixo Ah, é... Consegui Rulo Vamos ver aqui Não, posso botar mais longe, né? Vou botar... Tá! Apertei com... Apertei com esquerda Falha a técnica Quer dizer, eu... Era pra quebrar Mas eu não sabia pra onde eu tava olhando Beleza Vou botar aqui Vamos tentar subir 10 a 0, maluco Tô olhando pra baixo agora, né? Tô? Eu acho que eu tô Tô Nossa Bom, é muito mais fácil eu chegar Assim não, né? A visão de... Lógico que todo mundo sabe Que é muito mais fácil construir Fazer as coisas tudo em primeira pessoa, né? Então É o cheat aqui Se você fizer isso, você tá cheatando Não pode fazer isso Que eu tô fazendo aqui E eu tô fazendo que nem maluco De um lado pro outro Olha que legal Uhul Vai pra cá Voa pra cá Bota um bloco Ainda fiz merda assim Vai botando um bloco aqui Um bloco ali Não faça isso em casa Isso aqui Devia tá no guia O guia Avançado de como jogar Minecraft Em 2D Tá, beleza Fiz um negócio de cor Nossa, eu entrei dentro da terra Tá, deixa eu voltar pra visão Ah, esse é o 3P A visão 3P aqui Dá pra jogar muito de boa, cara A visão 3P dá pra jogar muito de boa Deixa eu botar aqui Eu acho que é Ainda é uma das melhores aqui Pra essa situação Deixa eu pegar outras coisas interessantes Cadê nossas coisas interessantes? Cadê nossas coisas? Cadê o... Eu nunca sei a localização dos negócios Forno? Não Não vou fazer nada Vou pegar um baú Uma... Crafting table Bom E botar uma espada aqui na primeira mão Porque... Sou sinistro Mesmo no survival eu... Survival não Mesmo no criativo eu mato tudo Então deixa eu vir aqui Botar a porta E cabeçudo, maluco Botou a porta no lugar errado Beleza Porta Já temos porta pra abrir Porta pra fechar E vou vir aqui Colocar uma porta também Beleza Tem porta do celular Pra quem reclama que eu nunca boto porta Nas coisas É beleza No criativo eu boto porta Só não consigo acionar ela Beleza Eu tenho que fechar Cara Como é que eu... Vai ficar muito estranho isso aqui Com os blocos Mas vamos lá 10 a 0 Não Não funciona muito bem Essa mira aqui Vou roubar Não Nem roubando, cara Nem roubando Vou botar Não Essa não Essa também não Essa Sim Tô roubando de novo De novo eu tô indo Pro Primeira pessoa Você sabe Eu não discuto com ninguém Que é mais fácil Construir em primeira pessoa Pra fazer tudo em primeira pessoa Mas é questão de Que eu tô doentinho Tem problemas Entrei dentro da terra, cara Que coisa louca Tem um bug estranho Então no negócio Então Como vou ficar pouco tempo Não se acostume não Porque Infelizmente Não posso me acostumar Com isso aqui Tem gente que falou Pra eu fazer o 3P Só quando for construir Colocar Eu tô preso É Esqueci Que não tem Não tem profundidade Então Eu não posso Fazer aquilo ali Que eu ia fazer Beleza Beleza E agora Agora a gente Desce aqui Nossa Entrei Desci demais Isso Beleza Nossa É muito difícil O negócio aqui Bom Acho que eu fiz Uma casa Quer dizer Eu tenho que botar A parede do fundo Da casa Deixa eu voltar A visão Pra uma visão Isso Agora Será que eu consigo Não Eu acho que eu não consigo Não Mas A gente finge Ah Já Tô rolando Que isso Já tô conseguindo Colocar Mais de um bloco Que isso Droga 3 a 0 Onde que tá o mouse Ali Isso Aê Fiz um negócio Horrível aqui Tá bom Falou Quem é que consegue Fazer coisa tão ruim assim Ninguém Cara Que Eu vou botar Isso aqui Só pra Tô fechando Embaixo da minha parede Do fundo É muito Muito louco Cara Ver o bonequinho Cabeçudo Fazer isso O maluco Vai lá Cara Ficou Horrível Tá bom Sai daí Vou Puxa Tem vidro Vou botar Botar um vidro Aqui Esse aqui Tá 1,5 Cara Eita Nossa Onde que eu botei o vidro Esse aqui Também tá no lugar Errado Como é que eu vou Botar o vidro Lá Cara Assim deve ser A melhor opção Vamos tentando Estamos tentando Estamos tentando Não estamos progredindo Mas estamos tentando Mesmo assim Não é aqui Isso Ou não Quebrei a pedra Caraca Eu vou roubar de novo Falou Falou que eu tô Cheitando Tô cheatando Tô cheatando No Minecraft 2D Falou É Na hora de construir Como eu falei O mod é só pra você Ver as coisas Depois Brincar Agora Realmente Pra jogar Qualquer tipo De coisa Sei lá Tu pode fazer Um mundo Tipo A la Mario World 10 a 0 Maluco Nunca acerta Esses vidros Ah beleza Vamos voltar Pra nossa versão Beleza Ninguém viu Eu construí isso aqui Tudo No 2D Ninguém viu Que eu fiz Primeira pessoa Ali não Falou Não teve cheat E aí Agora Temos a Craft table Se eu colocar ela aqui Eu não tenho como Pasar Sem ficar pulando Que nem um maluco Sem ficar Que nem um maluco Aí eu vou Usar Um macetinho Olha lá Botei minha craft table Como parte da parede Olha que legal Não sei pra que eu quero A craft table No criativo Mas eu botei ali Como parte da parede E o baú Eu vou Colocar Aqui no chão Olha Olha aí Olha os recursos Olha os recursos Olha os recursos Tá anoitecendo Deixa eu botar uma tocha Ó Já temos luz Já temos tudo Bom galera Acho que o mod é isso Já fiz meu mil de residência aqui Então Se você não é inscrito no canal Não esqueça de se inscrever no canal Pra acompanhar os próximos vídeos Dos jogos do canal E Lembre-se também De adicionar o vídeo favorito Compartilhar nas redes sociais Avaliar ele positivo Então falou E até o próximo Vídeo Sim Eu queria fazer um não Só sim Sim Então até o próximo vídeo Tchau pra vocês Sim Fui Tchau 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 Tchau